Presidente, uma honra tê-lo presente nessa reunião do CONFAS. Nós tivemos uma reunião bastante positiva, presidente, acho que todos os estados aqui presentes estão absolutamente cientes aí da situação, da gravidade e da necessidade de encaminhar soluções. Então, o que nós conversamos hoje, nós temos soluções de curtíssimo prazo, de médio e soluções mais estruturais que sempre demandam um tempo de análise. Então, o que nós encaminhamos hoje, e essa decisão formalmente será tomada só na segunda-feira, porque nós queremos que todos os estados possam participar da decisão. Então, essa reunião se estenderá como uma reunião virtual até segunda-feira, às cinco da tarde, quando todos vão aprovar ou não o que nós estamos encaminhando aqui por unanimidade com os secretários presentes. A nossa proposta, ela tem dois efeitos de curtíssimo prazo, presidente. O primeiro deles é que nós concordamos aqui em já incorporar na base de cálculo do ICMS a redução de preço anunciada pela Petrobras, porque pela regra vigente isso seria incorporado só daqui a 15 dias. Então, os estados aqui concordam em já incorporar reduzindo a base de cálculo do ICMS. Isso, na média, presidente, vai levar a uma redução na bomba em torno de cinco centavos. Então, nós tivemos 25 centavos da Petrobras, cinco centavos que viria da CID e mais cinco centavos imediatamente do que os estados estão aqui propondo. A segunda medida, de curto prazo, presidente, é propor que a gente possa alterar o reajuste, a revisão da base de cálculo do ICMS, que hoje é quinzenal, para a cada 30 dias. Então, também na linha de dar maior previsibilidade ao sistema de preço. Então, nós já conversamos, foi anunciado ontem que a Petrobras terá a revisão somente a cada 30 dias. Os impostos federais, lembrando, são impostos ad-rem, ou seja, tem um valor fixo que não são afetados, portanto, pela variação do preço do petróleo ou do câmbio. E agora os estados também vão dar essa colaboração de fazer o reajuste somente a cada 30 dias. Evidentemente que se o preço da Petrobras não estiver alterando, também não haverá alteração. Mas essa é a segunda dimensão dessa proposta de curtíssimo prazo. Então, primeiro, já incorpora a redução da Petrobras na base dos estados, o que agrega mais cinco centavos de redução de preço na bomba, em média, presidente, é importante falar, estamos falando em média, e a revisão da periodicidade para 30 dias. Todos os secretários aqui estão dispostos e concordam que a gente deve seguir o debate para pensar mudanças mais estruturais na questão da tributação do diesel, principalmente. Então, nós separamos as decisões emergenciais das decisões que exigem maior reflexão. Então, esse fórum seguirá discutindo, debatendo, para a gente pensar soluções mais estruturais, mas de curtíssimo prazo, eu acho que é muito importante a gente já ter uma resposta objetiva e algo apresentado. Então, eu acho que isso reflete onde chegamos até o momento. Só mais uma vez, enfatizando, essa decisão será tomada pelo conjunto dos estados e o prazo que nós vamos dar para a decisão é até o final de segunda-feira, segunda-feira, às 17 horas. Alguns estados não puderam estar presentes, então, acho que é importante que todos tenham a oportunidade de opinar aqui nessa proposta. Bem, olha, eu quero mais uma vez cumprimentar a todos, agradecer a gentileza da presença em face do chamamento do ministro da Fazenda, do doutor Eduardo Guardia, e dizer que recebo com muita satisfação essas conclusões a que os senhores chegaram. Os senhores conhecem e têm acompanhado essa questão dos caminhoneiros. Nós fizemos, acabamos fazendo um acordo, um acordo que está retratado pelas palavras do ministro Guardia, na verdade, com uma redução de 10%, que a Petrobras acabou fazendo, mas com, para não prejudicar a Petrobras, com o ressarcimento a ser feito pelo Poder Executivo Federal, para não atrapalhar as ações da Petrobras. Os senhores sabem que a Petrobras, nesses últimos tempos, se recuperou enormemente. Hoje, é uma empresa com grande respeitabilidade interna e internacional. Em segundo lugar, nós estamos praticamente eliminando a CIT, há outras tantas reivindicações dos caminhoneiros que foram atendidas em acordo com o mandado pelo Padilha, pelo Estigói, pelo Júlio, por todos, pelo Bárdia, pelo Torrachil, pela doutora Ana Paula, por todos que participaram deste evento, pelo Ministro de Transportes, o Walter, enfim, todos. Nós estamos hipotecados a este assunto desde o domingo, porque desde logo, desde o primeiro da deflagração do movimento, percebemos a gravidade desse movimento, que, digamos assim, está atingindo o seu pico no dia de hoje, o que me obrigou a fazer um pronunciamento bastante enfático neste momento. Eu acabei dizendo que nós temos como centro do nosso governo a ideia do diálogo, e nós nesse diálogo, volto a dizer, resultou o acordo que eu acabei de anunciar. Mas, evidentemente, eu percebo, nós percebemos, em reuniões que tivemos agora pela manhã, que há alguns que querem radicalizar e tentar impedir a circulação, a livre circulação dos caminhoneiros, não é? Daí a razão pela qual acabamos o nosso pronunciamento, dizendo, assim como tivemos a coragem do diálogo, nós temos a coragem de exercer autoridade. E eu estou colocando todas as forças federais para garantir a livre circulação e, naturalmente, o abastecimento do país. Eu acho que o país esperava uma palavra dessa natureza. Mas também, evidentemente, como nós estamos abrindo mão de boa parcela daquilo que cabe ao governo federal, mas como nesta composição também entra o ICMS estadual, nós resolvemos fazer esta reunião, que os senhores vão manter em Assembleia permanente, pelo que estou entendendo, até segunda-feira, pelo menos, para que os estados também possam colaborar. Eu devo até dizer que, no dia de ontem, eu estive no Rio de Janeiro, à tardezinha, e o governador Pesão já reduziu, já reduziu um valor, não é? Acho que mais ou menos isso, não foi? Alíquota, não é? Reduziu, eu conversei com ele lá. Sequencialmente, estive em Minas Gerais, numa solenidade, conversei com o governador Fernando Pimentel e, quando até na minha fala eu mencionei a necessidade da redução do ICMS, houve aplauso lá de mais de 2 mil integrantes desta solenidade que lá se processava e acho que também vai caminhar para isso. Então, aquilo que os senhores puderem fazer, estarão fazendo pelo Brasil e numa ação federativa conjugada entre a União e os Estados. Daí a razão pela qual, quando o ministro Guárdia me falou desta reunião, eu disse que ao final dela eu viria para, não só para cumprimentá-los, mas para enfatizar a necessidade desta medida. E sobre mais, como os senhores vão voltar para os seus estados, eu já me comuniquei com vários governadores, estamos falando com vários governadores, para que eles também ajudem com os seus instrumentos de segurança, a regularização do transporte nestas regiões. Se não assegurarem, as forças federais assegurarão. É isso que eu queria transmitir muito enfaticamente aos amigos dos vários estados brasileiros. De modo que, de minha parte, eu fico, o governo fica muito grato aos senhores, aliás, o governo não somos apenas nós, somos todos nós, são os senhores dos estados, os agentes municipais e acho que a população brasileira espera muito isso de todos nós. Eu acabei de ver, vou contar isso porque é uma coisa importante, eu acabei de verificar uma coisa que é muito desagradável, os frangos estão morrendo. Então, eu nem sabia que eles eram... O Ricardo de Santa Catarina mencionou... Mencionou isso, não é? Não é, ministro Novak? Nem sabia que eles poderiam canibalizar-se, estão se canibalizando. Imagine o drama terrível que os produtores estão passando, produtores, aqueles que dependem de combustível, ou seja, eles não têm o direito de paralisar o país, principalmente porque nós abrimos o diálogo, nós não fomos, desde logo, com instrumentos de força, não é do nosso feitio, mas, em encerrado o diálogo, nós temos que exercer autoridade. E nesse tópico da autoridade e, naturalmente, na sequência do diálogo, também entra a possibilidade dessa redução do ICMS. De minha parte, portanto, quero cumprimentá-los mais uma vez, não sei se os senhores vão continuar com a reunião, vão continuar com a reunião, não é? E quero pedir licença, então, e desejar bom final de trabalho aos senhores. Muito obrigado.